O amigo ali, ex-deputado Ricardo Delvaldo, que está aqui com a gente nesse momento, prefeito, anfitrião aqui, Orlando, que também já deixou aqui a sua mensagem. Toda essa comissão aqui, Inácio, Isélia, Iberto, Euto, do presidente aqui, Daniel. Em nome de Daniel, eu quero abraçar todos os presidentes de câmara aqui, que estão aqui em Vale do Princípio, né, Salgadinho está aqui, Eme Coelho está aqui, João Alfredo está aqui, Casinhas está aqui, Bom Jardim está aqui, Machado, Nazaré também está aqui, né, Lagoa do Prama também, Bacília também está aqui, Feira Nova também está aqui pertinho da gente, Vicência também está aqui, Salgadinho já falei, Já cumprimentei a vereadora Joel Mani, Vice-prefeito Zé também está aqui com a gente daqui de Limoeiro, Né, em nome de você eu quero abraçar também aqui os demais amigos aqui de Limoeiro e região, Juliana também está ali, minha esposa, né. Então gente, as minhas palavras vão ser rápidas, porque eu tenho outros compromissos, né, não podia deixar de estar aqui em somar, e estar junto com você e participando desse momento, que a gente já sabia, já tinha conhecimento há muito tempo dessa comissão, que estava sendo criada aqui, Inácio já tinha falado comigo várias vezes, né, Inácio? Estava sendo criada aqui em Limoeiro, para falar desse hospital que é tão importante para todos nós nessa região. Está aí o diretor Jaciel, onde eu fui citado aqui, uma pessoa jovem, médica, que está preparado, está pronto para fazer essa nova gestão, que a gente espera que vai melhorar muito, é, aqui a situação do Hospital de Limoeiro, e tem uma grande missão aí pela frente, porque pegar um trem desse aí, do jeito que está esse hospital, soprateado, né, sem ambulância, então, é uma situação difícil. Semana passada eu estava, em casa, cheguei para uma festa, e me ligava o ministro prefeito e dizia, ó, tem uma pessoa de surupim lá no hospital, e não tem ambulância para socorrer, é uma criança, e não tem ambulância para socorrer. E manda aí, de ônibus, então, a gente vive isso todos os dias, todos os dias chega a ligação, para a gente, para o secretário, quando chega na gente, vai secretário de saúde, pedindo ambulância para socorrer, fulano que é do município de Casinha, aquele que é de Orogó, porque está lá em Ligoeiro, então, é, a gente está falando de ambulância, mas a gente relata, esse hospital já faz, faz muitos anos, que ele vive, eu acredito que nem o dia que vem, dá para manter, um serviço de qualidade, não só é, aqui, a gente não está tratando, só aqui da manutenção, aí nós temos a manutenção, do hospital, mas também temos, os equipamentos, como foi falado aqui, que é do tempo louco, não é, então, precisa de comprar equipamentos, precisa de mais dinheiro, para manter, então, a gente vai fazer a nossa parte, eu vou tentar, eu vou buscar fazer a minha parte, um pouco que eu tenho de emenda, eu vou destinar, alguma coisa para cá, e também, vamos usar um pouco, do nosso conhecimento, para que a gente também, se semelize, converse com alguns deputados federais, para que ele possa também, não é, ajudar, e cuidar o conhecimento, para que a gente também, e nós vamos também falar, com a governadora, está aqui, Gustavo Gover, que é muito próximo, o próprio Ricardo também, o prefeito, que já esteve lá, acredito, também falando, e essa comissão, está aqui também, eu acredito, que vocês têm que marcar, um momento também, junto, todos nós estamos aqui, na Casa Civil, para dar esse conhecimento, ao secretário, da Casa Civil, porque, a gente está vendo, que muita coisa, da Casa Civil, precisa ter conhecimento, então, vocês precisam, ser recebidos lá, na Casa Civil, para levar, aqui junto, com o diretor, junto, é somar, aqui, umas 10 pessoas, aqui, em seguida, umas 10 pessoas, para que faça, essa reunião lá, chama a Secretaria de Saúde, que já esteve aí, mas que leve, o conhecimento dela, tudo o que está acontecendo, a mobilização, que está tendo, o parque, nas câmaras, de vereadores, de todo esse município, porque, quando a câmara, os prefeitos, também, com certeza, estão ali, então, que todo mundo, possa se somar, eu acho que, na outra reunião, vocês chamam também, os prefeitos, para estar presente, também, quanto mais, autoridade, envolvido, nesse processo, é importante, né, então, vocês contam comigo, estou aí, inteiramente, à disposição, e nós vamos levar, também, essa reunião, lá, ao conhecimento, da governadora, e também, da Casa Civil, porque é muito importante, esse hospital, de Mimoeiro, para a gente, hoje, eu estava atendendo, de gente, até 20 horas da tarde, todo mundo, que eu atendia, o problema, é a saúde, é cirurgia, é a demanda grande, é no hospital, é em outro, né, e, na hora que melhora, o hospital desse aqui, muita gente, deixa de ir para Recife, e, vai ser atendido aqui, vai ser atendido aqui, já volta daqui, já não vai, aquela curruga, lá, que é Recife, aqueles corredores, aquela situação, e, às vezes, tem gente, tem sono, tem atendido rápido, mas, tem gente, que fica sofrendo, nos corredores do hospital, eu não escondi, trabalhar pela saúde, porque o povo, mais me procura hoje, é problema de saúde, porque, é um sofrimento grande, que as pessoas passam, no dia a dia, é essa mulher, para ter menino, que, essas mulheres, se uma mulher, for dar a luz aqui hoje, ela vai para outra, não tem lugar hoje ainda, adequado, para dizer assim, ela vai ter, vai ter o seu barco ali, vai dar certo ali, é, é aquela correria, de uma hora, não tem um planejamento, então, vamos lutar pela nossa região, lutando pelo, pelo esse hospital, vai ser uma grande conquista, eu acho que, é uma das maiores conquistas, aqui é esse hospital, aqui é esse hospital, a governadora está começando agora, então, na hora de todo mundo, chegar para ela, e mostrar a importância, desse hospital, para a nossa região, eu tenho certeza, que ela vai, ela vai botar mais dinheiro aí, para o diretor, poder trabalhar mais, fazer mais procedimento, mais cirurgia, não faltar dinheiro aí, para atender o povo, aqui, na saúde, e um pouco de dinheiro, que a gente tiver, de uma emenda, que as emendas, dos deputados de estado, não é pequenas demais, que é uma deenda do federal, não é do estado lá, aquele que tiver ali, de minha parte, eu também vou, fazer o gesto aqui, com esse hospital, que é importante, que vocês também, procurarem os senadores, tem três senadores, em Pernambuco, que também, podem botar em renda, já se eu gostar, e o estado, botar direto, para que, para que, para que, eu já vincular, para que esse senador, também, possa, ajudar, e saber da importância, eu acho que a comissão, tem que chamar esses senadores, também, saber da importância, desse hospital, para toda essa região, da gente, então, pode contar comigo, com disposição, dizer a vocês, que não posso ficar, até o final, porque eu tenho, outros compromissos, mas a gente, se soma, esse time de estar aqui, tem muita gente, forte aqui, começando de lá, para cá, daqui para lá, então, aqui também, vocês, a gente unido, eu tenho certeza, que a gente vai, vencer, e vamos, acolhendo, daqui um ano, se Deus quiser, que eu possa, acolhendo o silúcio, e o povo, sendo mais atendido, já serão, podendo olhar e dizer, olha, a gente já melhorou, isso, melhorou naquilo, mas está faltando aquilo ainda, a gente já pensou aqui, e a gente poderia avançar, então, que vocês, da comissão, não desistam, continuem firme, fazendo mais reunião, trazendo mais gente, que possa, ajudar nesse processo, todo mundo que vem, vai ajudar, né, Daniel, vai ser bom, todo mundo que vem, vai ajudar nesse momento, de saúde, vai ser muito importante, então, gente, obrigado, parabéns a toda a comissão, parabéns a vocês, que tiraram o tema, para participar desse momento, tão importante, e quando tem esse início de governo, melhor ainda, porque a governadora, vai lutar muita coisa em prática, e ela vai olhar, aqui pela agenda, que a gente está sofrendo, pedindo, nada mais do que, é o nosso direito, que é uma saúde, mais igualdade, mais humanizada, para todo o nosso município, aqui da região, um abraço, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Obrigado.